A imbecilidade, isso gente porque a gente sabe que não tem mirim na bandidagem não. Saca só essa, uma escola classe foi invadida pela terceira vez em menos de uma semana. É isso mesmo que vocês ouviram. Da última eles levaram 17 computadores, uma televisão, três bebedouros e vários objetos. Além de quebrar portas, cadeados, arrancar os filtros que também foram levados. Sobre os criminosos, os queridinhos do ECA. Você vai saber aqui na reportagem de Cleiton Barbosa. Roda o VT, aliás, roda aqui que eu quero ver aqui. A equipe do DF Alerta está aqui no setor sul do Gama, escola classe 17. Local onde foi furtado vários computadores, televisão, bebedouros, entre outros objetos. Esse é o terceiro crime em uma semana. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Levaram 17 computadores, levaram televisão, levaram dois bebedouros de água, levaram uma impressora. Chega hoje os professores dia 5 de fevereiro e os alunos são dia 15, vão encontrar a escola nesse caos, sem nada, toda arrebentada e a escola sem verba para poder estar arrumando. Um dos motivos apontados pelos funcionários da escola para a facilitação da ação dos criminosos é justamente uma selva, como eles mesmos apontaram, que fica nos fundos aqui da instituição de ensino. O mato está bastante alto, os bandidos, inclusive, podem passar o dia inteiro aqui, que ninguém vai ver. Eles acreditam que os pebas chegaram um pouco mais cedo, pularam o muro da escola e ficaram aguardando justamente o momento em que não tivesse ninguém mais dentro da sala de aula ou dentro do colégio. Daí eles começaram a sessão arrombamento. Eles quebraram os cadeados e começaram a entrar de sala por sala procurando o que eles queriam ou o que achavam que tinha valor para eles. Esta é a sala dos professores, local, foi completamente vandalizado. Esses armários são dos professores, a maioria foi aberta, forçado pelos vagabundos, levaram alguns objetos que estavam aqui armazenados. Inclusive, haviam nessas mesas dois computadores, só sobrou o teclado aqui em cima do sofá. E a gente percebe que a ação dos bandidos, enquanto não tocavam o terror. Já que não tinha ninguém para reprimir, não tinha ninguém para impedir que eles fizessem isso, eles então se sentiram à vontade. Inclusive, vieram ao banheiro dos professores e deixaram uma marca, um recado, dizer que eles estiveram aqui, como se precisassem. Os funcionários estão aqui contabilizando o prejuízo, o vigia noturno chegou e acabou notando toda a situação. Além de todo o vandalismo, os bandidos arrancaram também um bebedouro que ficava justamente nesse local. Inclusive, o pessoal providenciou até um balde para parar a água que está vazando. Esta é a sala de informática, ou pelo menos era. Até porque todos os computadores foram levados, alguns monitores ainda ficaram para contar a história. Os demais foram levados pelos bandidos, pela ação criminosa, não satisfeitos, é claro. Ainda procuraram essas roupas que eram guardadas até para doações, pessoal que ajudava também a comunidade aqui do setor sul do Gama. Infelizmente, perderam algumas roupas por conta desses bandidos. Ficaram aqui uma faca, que provavelmente eles tenham pego ali da cozinha para ajudar na ação criminosa. Tem também essa inchada. Inclusive, com essa inchada, eles forçaram algumas portas, conseguiram quebrar para um dos envolvidos passar. E também um pedaço de pau ali que foi também utilizado para forçar algumas portas e assim os bandidos terem acesso. Alguns armários também foram arrebentados. Existem vestígios por tudo quanto é lugar, nós estamos andando com extrema cautela. Até porque será a terceira ocorrência registrada por conta de furto aqui na escola. Em uma semana. Inclusive, um dos envolvidos se tornou maior entre o primeiro e o segundo roubo. O primeiro roubo, o primeiro furto que ele cometeu, ele estava com 17 anos. No dia 17, ele completou 18. E no dia 18 de janeiro, ele cometeu o segundo furto. E agora, ele completa a terceira ação criminosa na companhia de um adolescente de 15 anos. Primeiro foi na semana retrasada, numa terça-feira. Na quinta-feira, para sexta agora, foi o outro. E hoje, novamente, entraram na escola. Eles levam sempre os mesmos objetos, vocês conseguem repor. Qual é o foco deles? Não, assim, quando eles roubam, a gente não consegue repor. Ainda mais porque os roubos aconteceram todos um seguido do outro, né? E esse agora, eles levaram praticamente todo o nosso patrimônio da escola. Então, repor agora, não tem como repor. Nessa sala que fica a secretaria, também funcionava a central de monitoramento das câmeras de segurança aqui da escola. Infelizmente, os bandidos foram um pouquinho mais espertos. Na segunda vez, eles haviam sido flagrados. Mas agora, eles entraram nessa sala e desligaram as câmeras, impedindo, assim, que eles fossem flagrados. Mas a secretaria, o pessoal aqui da direção da escola, conseguiu as imagens do segundo crime que eles cometeram. O segundo furto. Inclusive, o indivíduo que aparece de camiseta clara, ele já não é mais adolescente. Ele tem 18 anos, porque ele completou um dia antes de cometer o crime. E agora, três dias depois, ele volta e termina de fazer o serviço que ele já estava fazendo nos outros dias. O de camiseta preto é um adolescente de 14 anos. E agora, a polícia tenta identificar. Se bem que não é tão difícil. Até porque os dois foram ex-alunos aqui da escola e moram, inclusive, próximo da instituição de ensino. A diretora foi à delegacia, registrou a ocorrência várias vezes e pediu a perícia. Mas, nem do primeiro furto foi feito. E agora, já se acumulou a terceira ocorrência. Eles aguardam a presença da polícia civil. A educação vem de casa. Na escola se adquire conhecimento. Infelizmente, os dois indivíduos que entraram aqui e tocaram terror não estavam atrás de conhecimento. Estavam atrás de objetos para trocar por droga ou qualquer outra coisa do gênero. O que impressiona, inclusive, os funcionários, é que os dois adolescentes, os dois indivíduos, um se tornou maior há pouco tempo, estudaram aqui. Então, conheciam toda a escola. Os bandidos, eles aproveitaram que durante o dia fica sem vigia, começaram arrombando a primeira sala e daí não pararam mais. O que era um ambiente de ensino se tornou um verdadeiro caos. Como educador, é muito triste, porque nós já vimos fazer um trabalho com esse adolescente que já estudou aqui na escola. Avisamos pai, avisamos mãe. E, na verdade, quando você chama o responsável para falar que a criança não está indo bem, que pode chegar a isso, os pais pensam que nós, da direção, temos implicância com os filhos deles e não leva a sério a importância de quando é chamado na escola para a gente estar conversando. E aí, futuramente, é isso. Dá isso, né? Vira aí bandido e rouba até o que ele próprio construiu junto conosco, né? Porque muitas coisas aqui foram construídas com o nosso trabalho e o trabalho da comunidade. O que é 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 Obrigado.